Se você quer ter um filho, que idade é ideal para você começar a tentar? Se você quer ter dois filhos, que idade é ideal para você começar a tentar? Se você quer ter três filhos, que idade é ideal para você mulher começar a tentar? É isso que eu vou falar isso para você agora a partir de um trabalho científico. Mas não deixa de me seguir aqui para ter várias outras informações. Se você quer tentar ter três filhos, a sua idade mulher, para tentar naturalmente, teria que ser 23 anos, começar os 23 anos. Se fosse para fertilização, até os 27 anos. Agora, se você quer tentar ter dois filhos, a sua idade para começar a tentar, é para ter dois filhos naturalmente 27 anos. Por FIV, 31 anos. Agora, se você quer ter um filho, você tem que começar naturalmente até os 33 anos. E por FIV, até 35 anos. Esses números, gente, são para você ter 90% de chance de ter pelo menos um, dois ou três filhos. Fica a dica aí. Fala, Cowboys! Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo qualquer coisa para ajudar no engajamento, tá bom? E vamos lá. O que acontece é o seguinte. Um inscrito aqui do canal, ele mandou para mim esse vídeo desse médico. Eu acabei perdendo o nome do médico, então peço desculpas aí. Mas agradeço ao trabalho dele aí e vou usar como um exemplo aqui do canal, tá? Mas, em todo caso, ele citou para mim. Olha, se você quiser fazer uma análise, né? Sei que você é uma pessoa muito respeitosa, que sempre faz uma análise nesse sentido. Então, sei que você vai tratar desse assunto delicado da melhor forma possível. Então, eu agradeço não só o exemplo que ele me passou, mas também esse voto de confiança quanto ao meu trabalho. Sei perfeitamente que tento trazer o máximo de equilíbrio possível dentro das análises aqui. Não gosto de criar muitos problemas e coisas assim. Até porque eu também não quero transformar a cabeça de vocês num mundaréu de problemas. Pelo contrário, eu quero que vocês enfrentem qualquer situação, seja sobre natureza feminina, isso ou aquilo ou outro. É sobre um olhar muito mais de buscar o equilíbrio e fugir do problema, tá ok? Então, dito tudo isso, o que a gente pode falar a respeito desse caso? Esse caso aí, o vídeo, ele é até, de certa forma, mais direcionado ao público feminino. Principalmente por quê? Porque, de fato, eu vou falar sobre uma situação que ao homem tem um impacto muito menor. Nós sabemos que biologicamente, e é claro que ao homem isso também tem um impacto. Não adianta o cara achar que vai, com, sei lá, 60, 70 anos, vai poder formar uma família. Porque, apesar de, biologicamente, ainda ser viável, ainda que com muitas ressalvas também, né? Tem a questão principal, que é a criação, o que vem depois. Como que você vai aí moldar tanto a questão do comportamento, né? De você fazer ali parte da educação do seu filho e tal, né? Há uma tendência perigosa. Então, também, ao homem que pretende ter uma família, é importante ele considerar a idade, tá? Agora, para a mulher, mais ainda. Então, você percebe que, ao longo do vídeo, ele cita essa questão, né? Ele fala do exemplo da fertilização in vitro, né? Ele dá os exemplos da diferença das idades. Mas já fica nítido que alguns valores ali já demonstram uma situação que é perigosa para a mulher atual, né? Porque o que acontece muito, né? Nós temos uma sociedade hoje que não é só culpa de sociedade, não, tá? Quero deixar isso claro aqui, né? É um contexto geral. É indivíduo. O indivíduo, apesar da sociedade empurrar A, B ou C, ele tem escolha, tá? Então, mas o que acontece é que a própria família e tal, todo direcionamento indica que olha, moça, você tem que se preocupar com os seus estudos, tem que se preocupar com a sua carreira e tal. E olha, eu acho essa orientação super válida, tá? Só que tem um porém. Se existe na pessoa a vontade real da construção de uma família, é necessário equilíbrio. Por quê? A idade ali até pode parecer, ah, beleza, até 30 e pouco, ah, então tá tranquilo. Até 35, ah, tá tranquilo. Mas o problema é que você tem que primeiro escolher o parceiro. E aí isso leva tempo também. Não é da noite pro dia que alguém decide ter um filho, né? De maneira estruturada, pelo menos, fazendo um planejamento adequado. Ou dois, ou três, né? Enfim, a depender de qual é a sua ideia ali, né? Então, o que já fica claro logo do início é que hoje, pelo menos, pelo menos na minha percepção, tá? Aquelas que querem ter mais de um filho, elas já se preocupam logo cedo. Elas já vão se formatando ali e tal, né? Dentro dessa ideia, né? Agora, aquelas que pretendem ter um, elas empurram, empurram, empurram até não ter nenhum, tá? Porque começam a viver essa vida mais direcionada a... Seja na questão de relacionamentos pra área mais do casual, mas também no contexto do trabalho e tal. E acabam, muitas das vezes, não atingindo nenhum grande sucesso na área de trabalho. E não conseguem também a construção da sua família. Então, elas vivem uma vida que acaba ficando meio incompleta para uma parte. Não estou dizendo todas. Tem mulheres que realmente não querem e aí, tudo bem. Cada um tem o direito, tem a sua liberdade aqui. Eu não defendo imposição de nada. Mas, o que acontece muito e o que a gente pode notar, e que qualquer um aí pode falar que não, que não sei o quê, mas a real é que muitas começam a ter essa vontade por volta ali dos 30, né? Começa a ter uma tal crise dos 30, que é muito comum. Já vi várias comentando, já vi uma grande youtuber aí que fala do assunto, né? Fala de assunto de relacionamento, ela citando que passou, né? Que no início ela pensava que não queria ter, que não sei o quê, foi chegando próximo aos 30 aí, acabou, né? Batendo o sinal, né? Então, é muito comum isso. Então, a real é que se os próprios familiares e as pessoas ao redor dessas moças não construírem uma ideia de maior equilíbrio no pensamento, ou seja, beleza, você tem que pensar na sua estrutura financeira, você tem que pensar na sua carreira, beleza, mas você também tem que pensar se você vai ou não construir relacionamentos sólidos que podem te possibilitar aí a questão de um filho no futuro, né? Então, você vê que, assim, tudo que eu tô falando aqui é apenas uma questão de raciocínio lógico baseado não só nos princípios aí biológicos da coisa, mas também na questão emocional. Porque o que vai acontecer? Por que a gente fala tanto da questão do 30 e as pessoas ficam Ai, meu Deus do céu, vocês estão falando que elas estão velhas, não sei o quê. Não, a gente não tá falando que você... A gente tá falando no seguinte sentido. O cara, quando ele começa a se relacionar com o perfil dessa faixa etária, ele pode ter uma certa preocupação porque existe, sim, uma tendência de que ela tá procurando um cara para poder formar a família, mesmo que, de fato, ela não considerou isso inicialmente e a consequência é um certo desespero ali, porque ela vai precisar acelerar o processo. E tudo que é acelerado, o que acontece, né? Tudo que é feito com pressa não funciona, não sai direito, né? Vamos dizer assim, né? A pressa é inimiga da perfeição. Essa é uma frase popular de anos e anos aí e isso não muda. Então, tudo que é feito com pressa não costuma funcionar muito bem, tá? Ou seja, vai ser uma escolha, às vezes, precipitada da parte dela, um relacionamento com uma tendência de falha, seja num relacionamento durando ali ou não, né? Mas pode ser um relacionamento que ela vai enxergar aquilo como uma espécie de prêmio de consolação, que é o termo muito utilizado por aqui. Então, você vê que, olha, existem várias nuances para esse aspecto todo. Ou seja, tanto para a parte do homem, né? De começar a analisar um pouco melhor se, de fato, ele está sendo apenas um tal do prêmio de consolação para um período um pouco mais desesperado ali por parte dela, porque ela começa a ter essa vontade, essa necessidade de ter ali a sua família, tá? Ou até mesmo uma orientação para as moças mais jovens, que, de repente, se depararem com esse vídeo, de analisar com calma isso. Fazer uma análise muito mais equilibrada desde cedo. De entender que dá para ter as duas coisas sim. Não dá para abraçar o mundo, não dá para ter tudo, apesar de ser muito difícil falar isso, né? Eu entendo que quando jovem, principalmente as moças que têm tantas oportunidades, tantas coisas ali, tantos estímulos, principalmente hoje, né? Tem tanta coisa bacana, uma festa ali, um convite para ir na lancha tal, para fazer tal coisa. Mas a real é que se você quer ter uma vida sólida, quer ter ali mais essa ideia, esse conceito, você já tem que começar a pensar desde cedo, tá? Eu dou sempre o exemplo do jogador de futebol, porque ele é um bom exemplo, né? O jogador de futebol, eu não posso, eu agora, com 30 anos, falar eu quero ser jogador de futebol. Já foi. Eu não tenho mais tempo para isso. Já era. Não tem mais chance. E se eu começar agora, eu posso até me tornar um jogador de futebol, mas eu vou ser, no máximo, um jogador de varze, tá? Então você vê que, para ter algo com primor, com qualidade, né? Ou mesmo com certo equilíbrio, você tem que fazer isso desde cedo. Tem coisas que são assim, tem coisas que não dá para, do nada, decidir, vou começar a trilhar esse caminho. Vale para o homem essa orientação? Vale também. A diferença é que, para o homem, provavelmente, ele tem um tempinho um pouco maior para prorrogar esse aspecto da profissão e tal, mas, ainda assim, eu recomendo fazer isso com equilíbrio, tá? Então, trilhar esse caminho. Geralmente, os relacionamentos mais funcionais são relacionamentos que os casais, eles têm uma idade mais similar e construíram esse caminho ao longo do tempo, tá? Então, você vê que, mesmo para o homem, o ideal é que ele faça esse trajeto, se ele pretende ter uma família, né? De maneira também equilibrada, certo? Basicamente, é isso que eu queria transmitir para vocês no vídeo de hoje, Cowboys. Então, se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri